Olá meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Prestem atenção, as profecias do Padre Oliveira começaram a se cumprir. Fomos surpreendidos ontem com a notícia de mais uma guerra, aproximadamente 1.100 vidas ceifadas. No primeiro impacto de um conflito mundial, o mundo está em alerta. Prestem atenção nesta revelação privada que o Padre Oliveira teve. Chamada a visualização dos anos futuros. No dia 12 de março de 2020, Padre Oliveira teve a visualização dos anos futuros. E prestem atenção no que ele disse sobre os anos que estamos vivendo. Nesta ocasião, acordei no meio da noite e senti um forte desejo de ir para a capela. Olhava para cima do altar e comecei a ter uma visualização. O globo terrestre girando, com o número dos anos passando nele. E abaixo enxergava uma série de imagens. Peguei meu diário espiritual e comecei a tentar escrever o que estava visualizando. Quando transcrevi as imagens, as descrevi conforme pensava ser o significado delas. Portanto, direi a seguir primeiramente as imagens que vi. E na sequência, o que senti que elas podiam significar. Prestem atenção nesta parte da revelação que o Padre Oliveira recebeu no ano de 2020. O globo seguiu girando e viu os números 2022 e 2023. Vi em seguida batalhões enormes marchando. Mas o estranho era que havia um silêncio muito grande. Como na imagem da reunião dos militares. Novamente senti aquela sensação de que algo não era exatamente aquilo. Perguntei-me, haverá o início de uma guerra? Ela será silenciosa? Era novamente a sensação de um conflito que não será sentido ou visto ou ouvido. Foi bem difícil de compreender. Em seguida, vi o Papa indo às pressas para um avião. Era acompanhado de seguranças e ia quase correndo. Não vi o rosto do Papa. Senti, o Papa precisará deixar Roma por algum motivo urgente. Nesse momento, o globo girou. E eu vi os números 2023 e 2024. Então eu vi apenas guerra. Vi as pessoas assistindo as cenas de guerra pela televisão. Perguntei-me, o mundo verá os horrores de uma guerra em 2024? Isso aparecerá nas televisões? Ou será um conflito que só assistiremos, não sendo propriamente físico? A certeza de um conflito me parecia clara, mas a natureza dele não. Em seguida, houve um salto cronológico no globo. Vi passarem rapidamente os números de 2024 a 2029. E uma grande luz apareceu no céu. Interpretei, haverá conflitos ou problemas até 2029. Nesse ano, haverá algum sinal no céu. Vi então a bandeira do Japão sendo erguida. Pessoas a estavam aplaudindo. Interpretei, o Japão fará algo que não será esquecido. O país fará algo que será aplaudido. Depois o globo parou em 2029. E vi muitas pessoas olhando para o céu. E interpretei que em 2029, o mundo olhará para o céu. E os conflitos e guerras na terra terão de parar. Depois disso, não vi mais nada. Chama-me a atenção que novamente, o ano de 2029, pareceu como o término ou encerramento de algo. Há algumas semelhanças, meus irmãos. Nesta revelação que o Padre Oliveira teve com os dias que estamos vivendo hoje. Essa guerra silenciosa que pareceu ocorrer entre os anos de 2023 e 2024. Padre Oliveira disse que viu as pessoas assistindo as cenas de guerra pela televisão. Disse que os mundos veriam os horrores de uma guerra em 2024. E ele teve a certeza de um conflito. Que parecia muito clara para ele. Mas a natureza desse conflito, não. Nossa Senhora de Fátima também revelou ao Padre Oliveira em agosto desse ano. Que em outubro de 2023, começaria a grande tribulação. Nossa Senhora nos diz, prepare sobretudo espiritualmente. Pois esse período não virá de modo estrondoso. Mas será gradativo e se espalhará pelo mundo. Disse que nos daria um sinal no dia 13 de outubro. E disse que o tempo oportuno para a santidade é agora. Não amanhã, mas agora. E que a adoração eucarística deve ser a âncora. E a corrente desta âncora, o Santo Rosário e a adoração eucarística. Os atos de reparação e os sacrifícios unidos ao Santo Rosário. Que essas coisas poderiam mudar todas as profecias. 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 Que essas coisas poderiam mudar todas as profecias.